Oi, Caio. Tudo bom, querido? Rapaz, eu vim falar com você o quanto a sua prisão mexeu com a gente e o quanto a sua prisão foi uma espécie de administração pra minha vida. Quando eu soube que você foi preso, eu fiquei com a perna bamba, minha pressão deu uma caída, né, e... Sei lá. Comecei a pensar um monte de coisa ali. Comecei a pensar, caramba, ele tem inimigos, pessoas que... Todo mundo que fala a verdade, que é autêntico, né, pessoas que não vivem na hipocrisia, naturalmente, elas possuem inimigos, né. Eu falei, meu Deus, deve ter gente querendo fazer mal pro Caio. Ai, Jesus, protege teu cérebro. Senhor da glória, como é que o Senhor deixou ele ser preso? Jesus, não tô acreditando. Ai, cuida dele. O Caio tá velhinho. O Caio tem problema no coração. O Caio tá com problema no pé. Meu Deus, eu pensei tanta coisa, mas eu pensei tanta coisa. E eu falei, ai, Senhor, e se ele precisou de atendimento médico na cadeira? Ai, meu Deus, quei o coração dele. E não sei, olha, eu fiquei apavorada, assim, parecia que ele tinha sido um pai, que tinha sido preso e tudo mais. E quando vi seu testemunho falando de tudo que aconteceu e como o Senhor te guardou, aí eu vi a porcaria de crente que eu sou, né. Às vezes a gente acha que tem muita fé e, na prática, a gente vê que não tem essa fé toda. Sua prisão foi uma verdadeira pregação pra que eu acordasse, pra que eu despertasse mais em relação a ter fé de verdade. É, acreditar de verdade no livramento do Senhor, né. E que vergonha, né. Eu vim aqui dizer isso pra você. Que você lá, Lóide, continuou pregando pra mim, tive meu papo de graça, através do seu testemunho sobre a papura. E que Deus tenha misericórdia de mim e dos meus irmãos que precisam aprender a exercitar mais a sua fé. E, mais uma vez, muito obrigada. Porque até quando o problema é seu, você me ajuda, viu. Deus abençoe você. Um grande abraço no Braulio também. Ah, Patriciazinha, ele tá te mandando um abraço aqui também. Muito obrigado, minha querida. Querida, de todo o coração, de todo o coração, porque todas as coisas cooperam conjuntamente mesmo para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que andam segundo o seu propósito, são chamados e andam segundo o propósito de Deus. E o propósito de Deus é um só. É a vida vivida em amor, em alegria, em bondade, em benignidade, em fidelidade, em justiça e em domínio próprio. Porque aquele que não domina seu próprio coração não tem bem algum a produzir na terra. Então, o propósito de Deus é esse. Amêmo-lo assim. E todas as coisas contribuirão para o nosso bem. Amêmo-lo no nosso próximo. E todas as coisas conspirarão em nosso favor. Sempre. Um beijo pra você, Patrícia. De todo o coração. E todos vocês, amigos. Enviem seus vídeos aqui para o nosso WhatsApp. O número é esse. Eu estou esperando.